Oi galera, tudo bem? Hoje eu vim com um tutorial de maquiagem pra você que usa óculos Pra você que é miúpezinha assim como eu Às vezes você gosta apenas de usar óculos mesmo Que acha bacana, que acha divertido Ou até mesmo se você não quiser usar óculos Esse tutorial é pra você, tá? Muitas pessoas me perguntam Lindsay, por que você não usa óculos já que você é miúpe? E eu simplesmente não consigo me acostumar, gente Eu não consigo me acostumar com óculos mesmo Começa a doer a minha cabeça Eu não sei o que acontece, real E outra coisa, eu já tô muito acostumada com lente de contato Lente colorida de preferência Eu uso desde meus 12 anos de idade Mas eu acho óculos muito bonito e muito estiloso também Eu queria conseguir usar com mais frequência Pra descansar minha vista, pra poder sair Mas infelizmente eu não tenho esse hábito assim de usar E eu não consigo, sabe, ficar com óculos assim Tipo, sei lá, tipo 24 horas mesmo Mas eu resolvi fazer um tutorial pra vocês que usam óculos Eu sei que vocês tinham pedido aí faz um tempo Como a gente tá no inverno, eu resolvi fazer uma maquiagem assim Mais fechada, com um batonzão mais escuro Mas vocês que fiquem à vontade pra usarem o que vocês quiserem, tá? E eu espero desde já que vocês gostem, galera Eu já vou pedindo pra vocês deixarem um gostei aí pra me ajudar E agora vamos lá aprender como se faz essa maquiagem legal Galera, já tô com a pele preparada E eu vou mostrar os produtos que eu usei Pra deixar minha pele pronta Já pra acelerar aqui pra vocês Pra não ficar aquele enrola, enrola, sabe? A base que eu usei e que eu estou amando muito É essa daqui da Revlon Revlon Eu não sei se vai dar pra vocês verem aí direitinho o nome dela É uma base 24 horas, Color Stay Fresh Beige, a cor da minha, tá? E ela é uma base que tem FPS 20 Eu gosto muito dessa base porque ela tem uma cobertura alta E ela é bem legal e minha pele ainda não tá 100%, sabe? Então por isso que eu usei uma base de cobertura alta Mas eu quis deixar a pele bem bonita, assim Pra gente não ficar uma coisa, sei lá, tipo, relaxada pro dia a dia E eu também já passei o contorno O contorno que eu usei foi o Bahama Mama da The Balm Que é o meu contorno favorito Não tem como não amar Bahama Mama E eu usei o corretivo também, o Age Rewind da Maybelline E eu apliquei em alguns pontos, tipo, como embaixo da olheira Que provavelmente eu aplique de novo, caso eu sinta necessidade Eu tenho uns 4 graus de miopia, então eu não vou conseguir enxergar a câmera E vai ficar uma coisa um pouquinho difícil, mas eu vou dar uma melhora aqui Então eu vou tirar meu óculos E aí, galera, no olho eu usei primer Esse daqui é da Jacti, ele é um primer fixador de sombra Não sei se vai dar pra vocês enxergarem ou se vai estourar Provavelmente estore e eu não tô conseguindo enxergar na câmera Porque tá tudo desfocado Né, gente míope, é difícil Eu vou aplicar o primer em toda a minha pálpebra Depois eu venho com a paleta ali de lingerie da NYX Eu amo essa paletinha, ela é sensacional, que tem tons quentes assim, maravilhosos E aí eu vou usar duas cores Essa daqui, que é bem clarinha E essa daqui, ó Pra marcar o côncavo bem de levinho Essa cor aqui que eu tô aplicando, ela não vai aparecer muito Mas eu quis deixar uma coisa mais completa Então por isso que eu apliquei Depois de aplicar a sombra, eu venho com o delineador O delineador que eu vou usar, ele é em caneta E ele se chama Epic Ink Liner E é da NYX Cosmetics Mas vocês usam aí o que vocês quiserem, tá bom? Fiquem à vontade Galera, como o óculos diminui um pouco o olho A gente que é míope, a gente sofre com isso Deixa o nosso olho menorzinho Eu vou aplicar um lápis branco na linha d'água Pra ele abrir um pouco o olhar O lápis que eu tô usando é da Make Up For Ever É o Aqua XL Ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí Eu vou aplicar um pouquinho de sombra Abaixo aqui da linha d'água E eu vou pegar também da paleta ali de lingerie Eu vou pegar um marronzinho daqui da paleta Que é este aqui, ó Aqui no cantinho Eu só vou aplicar um pouquinho Aqui abaixo Pra ajudar também a abrir o olhar Agora que já secou o meu delineado preto Eu venho com o delineado de glitter Que vai dar todo aquele tchan nos nossos olhos O delineador que eu vou usar é esse daqui da NYX A cor dele, gente, é o Crystal Gun Metal Ó, então a gente aplica aqui Por cima desse delineado Que a gente fez Depois eu venho com a máscara nova da MAC Essa daqui é a Instacurl Lash E ela é sensacional porque... Deixa eu mostrar uma coisa dessa máscara, gente Olha que legal Você gira ela aqui E ela fica curvadinha Então vamos usar ela De umas maneiras bem legais aqui, ó Tô usando curvada Dá pra usar tanto curvada quanto Ela é normal Dos dois jeitos Pra mim ela é maravilhosa E ela tem umas cerdas Que pegam bastante os cílios Aí aplica também nos cílios de baixo Pra deixar o olhar ainda maior Olho finalizado, gente Olha só Que diferença que deu Tô bem mais bonita, né? Eu vou só finalizar a maquiagem aqui Com algumas coisinhas Mas vocês finalizam da maneira Que vocês preferirem aí Tá? Fica a dica O blush que eu vou usar, gente É da Kiko Milano E a cor dele É a Sunset Pomegranate Nossa, não consegui nem pronunciar o negócio direito Finalmente eu pude colocar o óculos Que eu tava me sentindo mal De não conseguir enxergar nada, gente Sério O iluminador que eu vou usar também É da Kiko Milano A cor dele é a Iridescent Champagne Iridescent, iridescent Eu não sei como se pronuncia E ele é o mais clarinho De todos os iluminadores Que eles têm, tá? Então eu vou aplicar aí Alguns pontinhos aqui Como o nariz Abaixo das sobrancelhas Aqui também O rosto que é sempre muito importante Olha como ele é lindo O brilho que ele dá E agora vamos pro batom Pra dar aquele tchan Tchan real na maquiagem Que a gente precisa Porque a gente não quer só destacar os olhos aqui, não A gente precisa destacar os lábios também O que eu vou usar é esse daqui Da Jequiti Ele é um vermelhão Tipo, bordô Maravilhoso A cor dele eu não sei dizer direito Tá escrito Amemagrin Eu mostrei ele no último vídeo aí De recebidos E ele é maravilhoso, gente Maquiagem finalizada Agora eu tô prontíssima pra brilhar, meu amor O batom não ficou bordô como eu imaginei Ele tá mais pro vinho Mas vocês podem usar a cor que vocês se sentirem mais à vontade, tá? Espero que vocês tenham gostado desse tutorial aí Que foi diferente Fazia tempo que eu tava querendo fazer pra vocês E eu espero que vocês tenham curtido Não esqueça aí de me dizer o que vocês acharam, tá bom? Se você gostou do vídeo, clica em gostei aí embaixo pra mim Também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E deixa sugestões também de maquiagens que vocês queiram que eu faça, tá? Um grande beijo pra vocês, galera E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!